Olha galera, eu tô gravando vídeo aqui galera, é só pra... é só pra... é só pra... é só pra você esse bug aqui, cadê? Coelho galera, ó, tá preto, tem ele aqui ó, coelho em cima, tá preto galera, eita, eu vou fazer assim de volta, olha Olha... Ah, eu não tenho aqui, vai para cima pra casa É galera, esse aqui é meu personagem, eu vou primeiro por fim e tal Na próxima vídeo, de meia, 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 era um... é de ninguém É galera, eu tô gravando esse vídeo só pra mostrar isso mesmo Ah, eu já vou já galera, porque agora eu tenho que deter em vazio de dobro.